E aí, gente, tudo bem? Já senta aí o dedo online, ativa a notificação e comente o seu canal de notícias. Você conhece Simaria, da dupla Simone e Simaria? Bom, a Simaria resolveu abrir o jogo aí sobre o suposto fim do seu casamento, o que falar nas redes sociais. Chocada, Simaria desabafa sobre o fim de casamento e jogou no ventilador algumas coisas que ninguém sabia. Olha só, cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, se manifestou sobre boatos acerca do seu casamento. O que teriam ocorridos aí boatos sobre o fim do seu casamento com o espanhol Vicente. Nesta semana, a dupla sertaneja gravou o seu mais novo trabalho, um DVD com músicas inéditas. E os maiores sucessos da carreira e Simaria, nos bastidores das gravações, abriam um pouco sobre a sua intimidade. Apesar de ser bem discreta, quando o assunto é a sua vida pessoal, Simaria garantiu que continua muito bem casada e que o seu relacionamento, o seu casamento com o espanhol Vicente está melhor do que nunca. Em entrevista ao programa Fofocalizando do SBT, Simone Mendes assumiu o microfone e então perguntou para a irmã sobre o seu status de relacionamento. A Simone perguntou, indo direto ao ponto sobre o suposto fim do seu casamento com um galã estrangeiro. Em tom de brincadeira, a Simaria disparou. Já me separaram umas 300 vezes. A cantora sertaneja continuou brincando e ainda comparou o seu marido à orelha da freira. Algo que as pessoas nunca conseguem ver. Bom, a cantora explicou que seu marido não é uma personalidade pública e que não gosta de estar nos holofotes, apesar de ser casado com uma mulher pra lá de famosa, né? Bom, se inscreve no canal, o que você achou dessa notícia? Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.